Alô amigos TV Cidade, programa Tribuna do Povo, Paulo Sérgio Bonavíntios com vocês aqui em São Vicente, estamos no shopping Brisa Mar, Brisa Mar aqui em São Vicente, você que é turista, que quer vir conhecer a Baixada Santista, estamos numa cidade que é a número 1 do Brasil, foi a primeira cidade do Brasil junto com Salvador, né? Então olha, um shopping de primeira, um shopping bem bacana, construído recentemente pelo Grupo Mentes, um lugar bem legal para você vir com a sua família, pertinho da praia, aqui no centro de São Vicente. Então venha conhecer esse shopping maravilhoso, com bastantes lojas bem bacanas, e uma rede de hotelaria próxima, aqui temos hotéis aqui próximo da rua Presidente da Avenida Presidente Wilson, aqui no centro, e assim, mais um lugar da TV Cidade que mostra para você, para você vir passear e conhecer um pouquinho da Baixada Santista. Valeu, tamo junto, dá uma moral aí, clica no nosso canal aí, e se inscreve nas redes sociais, no Twitter, no Instagram e no Facebook. Valeu!